Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje uma receita tão linda, muita gente pedindo agora esses rocambole animal print. Deve ser assim que fala, né? Não sei falar inglês não. Gente, mas fica lindo demais e é muito fácil de fazer. Vou passar uma receita, a receita da massa, que com essa receita você já faz tudo. Você já colore, você já faz a decoração, fica lindo demais, gente, e é muito fácil. Então vem comigo, mas antes de eu começar, ajuda a gente no canal, curte, compartilha e já se inscreve aqui também, tá bom? Pra fazer parte dessa escola para confeiteiros. Bom, vamos lá, vamos começar na receita da massa, depois eu explico o passo a passo. Vem comigo. Para essa receita eu tenho 250 gramas de farinha de trigo peneirada, 4 ovos, 250 ml de água, 200 gramas de açúcar refinado, 25 gramas de emulsificante para sorvete e 10 gramas de fermento para bolo. Tão tranquilo de fazer, gente. Olha só, é só colocar tudo na batedeira, todos os ingredientes e agora é só bater por 5 minutinhos. Ele cresce bem, dá uma olhadinha como fica uma massa bem brilhante, mas só 5 minutos batendo, não precisa ficar batendo muito não, tá bom? E agora eu vou explicar pra você como vai fazer, gente. Uma massa dessa dá pra fazer 2 rocamboles. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho da forma. E se você não tem forma própria pra rocambole, faça na forma de bolo mesmo, desde que seja retangular, mais ou menos nessas medidas que eu vou passar aqui pra você. Então comece dividindo a massa em duas partes, então dá 2 rocambole, certo? E agora, gente, eu vou começar então fazendo rocambole com as estampas da onça, certo? E olha só que facinho, olha. Pra fazer então aqui a cor da onça, eu vou separar 2 colheres de massa e vou colorir de marrom. E depois eu vou separar 3 colheres de massa e vou fazer uma misturinha. Coloque então um pouquinho de amarelo, uma gotinha bem pequenininha de vermelho e mais pequenininho ainda de marrom. Mexe tudo e vai ficar como se fosse aquele amarelo telha. Coloque tudo no saquinho, você vai cortar, fazer um furinho bem pequenininho, né? Vai vendo aí o tamanho que você vai precisar. E pra começar, eu já tenho aqui uma forma então para rocambole ou a forma normal. Coloque um papel manteiga. Pra colar ele, passa um pouquinho de margarina por baixo, deixa ele bem esticadinho e nem precisa risco embaixo. Mas se você não sabe fazer, vê aí um risco, né? Daquelas estampinhas da oncinha, põe por baixo do papel manteiga e vai fazendo por cima. Mas é fácil, olha só. Você vai trabalhar aqui fazendo como se fosse um U, mas um ao contrário do outro, tá? Dá uma distância um do outro. Olha como eu estou colocando aqui. Faça isso em toda a extensão da sua forma. Depois que você já fez toda essa estampa, agora eu vou colocar o amarelo aqui no meio. Então, vai preenchendo tudo. Bom, agora é fácil. Leva para o freezer pra ele congelar de 15 a 20 minutinhos. Ele tem que ficar bem firme. E sabe aquela massinha que sobrou? Lembra que eu dividi em duas? Uma dessas porções eu já estou usando. Vai colorir ela de amarelo. Então, aqui é só mexer, deixa o amarelo bem bonito. Espalha essa massa sobre a outra congelada, porque aqui embaixo, gente, já está congelado. Tem que ficar bem firme. A de cima você vai espalhar com uma espátula em todos os cantinhos, no centro, tudo bonitinho. E agora é só levar para assar. Então, ele vai assar mais ou menos assim, ó, de 20 minutinhos. 15 a 20 minutos, depende do seu forno. 180 graus, ok? E quando ele estiver assim, ó, bem assadinho, que você já vai colocar um palito e sair limpinho, não precisa corar, tá bom? Tem que ficar branquinho mesmo. Ele só tem que estar assado, porque senão você não consegue enrolar. Bom, gente, eu fiz aqui o da onça. Mas vamos lá, vamos fazer também o da zebrinha e tem também o da girafa. E todas elas é a mesma coisa. Olha só, eu vou pegar a outra parte, vou pegar duas colheres de massa, colorir de preto, coloca num saquinho e faça aqui a estampa da zebra em toda a extensão da sua forma também. Leve para congelar. Despeje a massa branca aqui, essa massa é aquela massa que você não vai precisar colorir. É a massa que você bateu agora na batedeira. Comece a espalhar e leve para assar como você já assou a outra também. E para fazer a girafa, mesma coisa. Só que agora a girafa, eu vou começar com a massa que nem foi colorida ainda, tá bom? Então, gente, eu já falei para vocês que essa receita dá para duas, né, duas massinhas. Duas massinhas em dois rocambole. Se quiser fazer girafa, vai ter que fazer mais massa aí, tá bom? Mas é só uma dica. Então, olha só, comece com a massa sem colorir, um pouquinho mais grosso e já vai fazendo, olha só, vai fazendo como se fosse uns quadradinhos, uns triângulos e espalhe por toda a extensão da sua forma. A cor da girafa é um marronzinho bem clarinho, então vai colorir o restante da massa de marrom. Enquanto isso, deixa lá a sua assadeira congelando, tá bom? Não deixa, não coloca em cima da outra aqui sem congelar não, senão ela mistura tudo, não dá nada certo. Então, traz aqui e já coloca a massa marronzinha por cima, espalha também com uma espátula e leve para assar, como eu já expliquei, né, forno aí de 170 a 180 graus, mais ou menos de 15 a 20 minutos. Você quer aí receitas de recheio? O canal tá lotado, né? O canal está recheado de recheio, gente. Então, escolhe um aí. Estou colocando doce de leite, doce de leite com ameixa, o que você quiser. Olha só, vou dar a outra dica, gente. Não precisa deixar esfriar totalmente, pode trabalhar com as massinhas morna. O que você deve fazer, assim que terminou de assar, tire a massinha com papel, não tire do papel, não tira da assadeira e deixa resfriar um pouquinho lá na sua grelha. Não precisa deixar resfriar na assadeira, senão ela vai criar umidade, tá bom? Isso não é bom. Peça ajuda aí, um pega daqui, outro pega de lá, levanta e põe assim. Tá tudo pronto, deixa resfriar um pouquinho. Agora, como é fácil, gente, eu vou cortar aqui as beiradinhas, porque às vezes a beiradinha fica mais crocante e na hora de você enrolar, ela acaba quebrando. Passa todo o recheio primeiro, deixe tudo recheadinho, vira a parte menor pra você e você vai começar a enrolar. E olha como solta fácil. Começa aqui bem pela beiradinha, vá empurrando e tirando o papel manteiga ao mesmo tempo. Comece a enrolar, dá uns apertãozinhos e tira o papel. E vai assim até terminar tudo. Faça isso com as outras massas também. O recheio que você quiser, não exagera no recheio pra não ficar vazando depois. E a maneira de enrolar é igual. E não se esqueça, antes de você terminar os seus rocamboles, corta sempre as pontinhas, porque as pontinhas sempre ficam mais feinhas, né? Então corta, deixou tudo prontinho e agora é só correr pro abraço. Vamos comer isso daí? Tá sensacional e lindo, gente! E eu vou trazer outros rocamboles também, agora com flores, com outras estampas também, porque eu amei fazer esse rocambole. Sempre quis fazer. Dessa vez eu fiz, deu super certo e tô passando pra você. Olha como ficou bonito! E espera aí que tá chegando coisa muito boa, muita novidade nesse canal, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau!